Vê que ele vai circulando, né, depois assim, manda, o Corinthians vai enrodando essa bola, não consegue achar o espaço lá dentro. Mas não tô mais ligado com esse segundo, hein. Fábio Santos. O Aja Guedes deixou passar pro Fábio. Juliano, boa abertura na direita, chega no Fagner, cruzamento vem pra área, aí ele passou! Gol do Corinthians, Paulinho! Ele extravasa, porta pra fora, a energia de quem ficou muito tempo machucado, se recuperando de lesão, de cirurgia, enfim ele volta às redes, Paulinho é gol do Corinthians! Quase 15 do segundo tempo, na sua característica, ele levanta o braço, pede a bola na área, passou pelo Yuri Alberto, pelo Paulinho, não passa! Dois pro Corinthians, um pro Santo André, Paulinho e como é!